Essa daqui é a Telcenter, uma empresa que você já conhece muito bem, aliás, já existe há muito tempo. Há quantos anos, Cintia? Há 15 anos no ramo de telefonia e há 5 anos no Shop Tour. Que ótimo! 15 anos no ramo de telefonia é sinônimo de que é uma empresa sólida, que não é uma aventureira que abre e fecha, né? Ou seja, que você pode comprar com tranquilidade. A gente já conhece a Telcenter, como a Cintia falou, há 5 anos. Ela hoje é uma empresa credenciada a Telesp celular, não é isso? Cobre qualquer oferta de empresa credenciada a Telesp celular, trabalha com linhas convencionais, inclusive para quem precisa de dinheiro, Cláudia, vende a sua linha, recebe, avista e recompra mesmo, pagando em 23 vezes. Que tranquilo, hein, gente? E a linha de celular também, pagando em 13 vezes. Também podemos fazer negócio para levantar um dinheirinho. Ótimo! Então entre em contato que eu tenho certeza que você vai gostar. É claro que ela trabalha com toda a linha completa de aparelhos, acessórios. Isso, financia até 13 vezes, tem os de start-up, tem todos os modelos de aparelho. Funciona todos os dias até as 8 da noite, sábados e domingos, sem exceção, até as 6 da tarde. O endereço daqui, Cintia? Avenida Jamariz, número 27, esquina com a Avenida Ibirapuera, liga que a gente passa o estacionamento, ou na Brigadeiro Paria Lima, 1795, Shopping Vitrine, sobre a loja 58, telefone 816-7488. E ainda tem assistência técnica para celulares. Com certeza você vai gostar, gente. O atendimento é muito bom e o mais importante, toda a garantia e tranquilidade que você precisa, né? Empresa de telefone, eu sei que tem um monte. Procure com carinho, até o Center tem toda essa experiência para passar para vocês e segurança com certeza. Até o Center.